Fala, meus amigos e minhas amigas! Uma verdadeira bomba em pleno sábado! Jair Bolsonaro e Valdemar da Coxa Neto podem ir direto para a cadeia! Eu trouxe uma notícia ontem da jornalista Camila Bonfim do Globo, da Globo News e do Portal G1, onde ela informa que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tomou conhecimento de um encontro de Valdemar da Coxa Neto e Jair Bolsonaro no evento que oficializou a candidatura de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo. Eles estavam proibidos de se encontrar. O ministro Moraes tomou conhecimento e deu 48 horas para que a defesa se pronunciasse. Só que os advogados estão considerando que tanto Valdemar como Bolsonaro, ou quanto Bolsonaro, cometeram uma falta grave. E por conta disso, a prisão preventiva poderia ser a alternativa. Quando você quebra uma medida cautelar, resta a prisão. Olha só a manchete que tá no Brasil 247. Aliados de Bolsonaro e Valdemar se preocupam com ordem de prisão após determinação de Alexandre de Moraes. O colunista Igor Gadelha, do site Metrópolis, trouxe detalhes e eu vou explicar pra vocês agora. Pedindo pra você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Pedindo pra você se inscrever no nosso canal. Vamos chegar aí aos 800 mil inscritos. Ao final desse vídeo, eu vou fazer agradecimentos aqui de pessoas que estão colaborando com a nossa Chave Pix. Uma gleba de colaboradores e de apoiadores e eu fico até arrepiado com o carinho que vocês têm para com o nosso trabalho. Então, ao final do vídeo, eu vou citar nome por nome, tá certo? Beleza? Obrigado, companheirada. Sem mais delongas, sem mais delongas, vamos aqui ao ponto. Então, os aliados estão considerando muito grave. Ministro, dá 48 horas para que ambos se expliquem. Igor Gadelha informa. Moraes concedeu um prazo de 48 horas para que os dois esclareçam sua I da Convenção Municipal do MDB, que oficializou a candidatura de Ricardo Nunes à reeleição como prefeito da capital paulista. Os advogados temem que uma ordem de prisão seja expedida já na próxima segunda-feira contra Bolsonaro e contra Valdemar da Costa Neto. Eles estão proibidos de se encontrar desde o dia 7 de fevereiro de 2024. Por que essa proibição? Diz Igor que a proibição de comunicação entre Bolsonaro e Costa Neto foi estabelecida no contexto da operação Tempos Veritastes, ou seja, a hora da verdade, né? O nome da operação é A Hora da Verdade, deflagrada pela Polícia Federal no caso da tentativa de golpe de Estado. Houve uma trama para acabar com a nossa democracia. É por isso que eu fico cobrando do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. Doutor Paulo Gonê, se o golpe tivesse sido dado, o senhor não estaria aí na Procuradoria, não. Os ministros da Suprema Corte não estariam hoje sentados na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Não haveria mais lei. A lei era do Bolsonaro, era chicote na mão, era pé. Era lapada no lombo. Nós iríamos voltar a uma era das trevas. Muitas, muitas pessoas morreram lá atrás para que hoje eu pudesse falar aqui, para que você, companheiro, pudesse comentar, para que você, companheiro, pudesse exercer o seu livre papel de ir às urnas e votar em quem você quiser. Não é retórica, não. A coisa foi muito grave, viu, senhor doutor Paulo Gonê? Então ambos estavam proibidos, porque ambos estavam envolvidos nessa trama toda. Aí vem aqui um outro colunista, o Guilherme Amado. Diz que a determinação de Moraes gerou uma onda de especulação entre o entorno, tanto de Valdemar como de Bolsonaro. Quanto de Bolsonaro. A principal preocupação é que a medida seja um indicativo de uma possível ordem de prisão, aumentando a tensão em torno do ex-mandatário e do líder partidário. Se vocês têm medo de prender o Bolsonaro, façam um teste. Não quebrou medida cautelar? Aqui eu não estou pedindo que o autoritarismo paire no anão. Mas a medida cautelar não foi quebrada? Façam um teste, prendam um Bolsonaro, que eu garanto que não vai ter. Invasão não, irmão. Aqueles cidadãos que, indivíduos, elementos de alta periculosidade, que invadiram a Praça dos Três Poderes, invadiram a sede dos poderes em Brasília, não foram pra cadeia? Quem prevaleceu ali? As instituições. Sabe o que é grave? É planejar o sequestro de um ministro do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, que eles queriam sequestrar o Alexandre de Moraes e matar. Existia um plano pra isso. Isso não está sendo dito por mim. Tá na minuta lá. Que foi apresentada aos comandantes militares e não houve golpe, porque os comandantes militares negaram o golpe. E sabe por que eles negaram o golpe? Porque receberam informações do serviço secreto norte-americano de que os Estados Unidos não apoiariam a trama golpista e que o Brasil poderia sofrer duras consequências no âmbito econômico. O Brasil iria quebrar, iria falir, porque ninguém queria mais investir aqui. Uma fuga de capital iria acontecer, empresas iriam fechar, quem tivesse dinheiro iria ir embora do Brasil, porque ninguém gosta de ditadura, amigo. Ninguém gosta de ditadura, essa que é a verdade. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua. Você acredita na prisão do Bolsonaro? Sim ou não? Comenta abaixo. Olha, sim, agora aqui eu vou agradecer aos companheiros, né? Lembrando que se você quiser ganhar uma renda extra em dólar, ganhar uma renda extra em dólar, trabalhando de casa pelo celular ou pelo computador, vai aqui no link abaixo, clica, você vai conversar com a equipe e o pessoal vai lhe explicar tudo, viu? Renda extra, o link tá aqui abaixo. Vai lhe explicar como você vai poder trabalhar de casa de forma honesta, honrada, e, na realidade, fazer essa renda extra ou talvez, até quem sabe, se você se comprometer de verdade, se você... Eu, particularmente, tô colocando todos os ensinamentos em prática e tô obtendo resultados, assim, muito bons. Graças a Deus. Você aprende a trabalhar com várias plataformas digitais. É muito importante, muito interessante. Plataformas sérias, de trabalho, viu? Não tem nada a ver com jogo de azar, velho e maria. Quando fala nisso, eu já fico doido. Quero distância disso, né? Coisa séria. Então, tá aí o link na descrição do vídeo. Deixa eu pegar aqui e agradecer aqui aos companheiros, né? Deixa eu fazer um agradecimento aqui ao valoroso companheiro, grande Raimundo Nilson Nogueira. Raimundo, obrigado por confiar no nosso trabalho, no trabalho da Mídia Progressista Independente. Obrigado, Raimundo. Abraçar Aladi Gonçalves de Souza. Obrigado, Aladi. Abraçar aqui, deixa eu ver, o companheiro João Alberto Ribas de Moura. Já nos ajudou em outra oportunidade, hein, João Alberto? Valeu, irmão. Abraçar aqui a Luciana Assis de Souza Dantas. Valeu, minha amiga Luciana. Deixa eu abraçar aqui o companheiro Clemilton Lourenço dos Santos. Já nos ajudou, já colaborou conosco em outra oportunidade. De novo, valeu, companheiro. Obrigado. Francisco Genaldo da Silva. Valeu, companheiro Francisco Genaldo. Olha, esse cara aqui é evangélico, esse Francisco Genaldo. É evangélico, viu? Lulista, Lulista evangélico. Que bom. Abriu os olhos. Abraçar a companheira Helena Silva Cavalheiro. Abraçar a companheira Fabíola Fernandes Sarmento. Obrigado, Fabíola. Agradecer a Raimundo Martins Filho. Grande, Raimundo. Deixa eu ver aqui. Maria de Jesus Pereira da Silva. Valeu, Maria de Jesus Pereira da Silva. Rapaz, o Fabiano. Grande colaboração. Grande companheiro. Obrigado. Fabiano da Silveira Pinto. fez a sua colaboração via Pix com o nosso canal. Colaborou também conosco. Doroteia de Fátima Bozano. Alô, dona Doroteia. Um abraço. Às vezes eu falo dona, mas posso ser que a senhora seja uma jovem, né? Né? Então, Doroteia de Fátima Bozano. Abraçar o amigo José Fernando dos Santos. Valeu, companheiro. Maria Loureiro... Louredo Moraes. Obrigado, dona Maria Louredo. Abraçar Márcio Almeida Souza. Marluz e Grezana. Abraçar também aqui, Vera Maria Costa Barros. Rita de Cássia Alves Oliveira. Obrigado, viu, Vera? Grande companheira. Abraçar o companheiro. Luiz de França. Vitorino Vieira. Alô, Luiz. Aquele abraço pra você. Fez uma boa colaboração aqui para com o nosso trabalho. Eliane Gomes Atier de Andrade. Obrigado, Eliana. Grande companheira. Forte abraço. Abraçar também a Rita de Cássia Ferreira Boni. Abraçar Lauro Silvério Filho. Abraçar Rosimar Marinho Araújo. Pedro Sanches. Né? E a outros companheiros. Pronto. Falei todos. Foi muita gente? Ah, João. É muita gente que você tá... Não. As pessoas colaboram se quiser e se puder. Mas aqui é porque eu demorei para fazer os agradecimentos. Eu vou ver se eu agradeço em todo vídeo ao final. Porque fica bem curtinho, né? Fica curto o nome das pessoas. Assim, fica mais rápido. É porque às vezes a gente grava de uma vez só, três, quatro vídeos. Já fica programado. Aí depois vem as colaborações. E eu só consigo gravar e agradecer depois. Porque já há uma programação diária por parte da nossa equipe aqui do nosso canal, do canal Clique Política. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Felicidade, sucesso. Tamo junto. E até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. 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 Tchau.